Presta atenção em mim aqui ó, se eu disser pra você que aqui na Fox Car Multimarcas tem um Jetta por R$36,900, você acredita em mim? Mas tem, não tem na área? Tem sim, Bortoni, Jetta 2007, excelente carro. Excelente carro, R$36,900, e aí você pode pensar, natural que você pense assim, não, um Jetta nesse precinho deve estar horrível, mas não porque eu vou te mostrar o carro todinho agora, não é isso? Pediu o Diego aqui pra mostrar aqui pra gente, o motor desse carro inclusive, olha que bonito, e é com muita potência, não é na área? Isso mesmo, motor 2.5, super espertinho. Olha aí gente, super esperto, e você vai ser mais esperto ainda que vai aproveitar esse carro nesse preço, 2.5. Agora vem mostrar aqui, Fernando, na área, o interior desse carro, é uma coisa sensacional, por favor Fernando, faça as honras aqui. Esse carro é completinho, não é? Isso mesmo, bancos em couro, central multimídia, automático. Ou seja, é conforto, é só pegar a estrada e ir? Só pegar a estrada e curtir com a família. Curtir com a família, aliás, se a família é grande, pode vir pra cá tranquilo também, que porta-malas é enorme, né? Olha o tamanho desse porta-malas aqui, cara, olha isso, dá pra colocar umas 800 malas aí dentro? Dá sim, Bortoni. Então é o seguinte, ó, quer fazer um bom negócio, você vai levar um Jetta por R$ 36,900. É só na Foxcar. Não, até agora eu não acredito que o preço é esse. É isso mesmo, Bortoni. Então vem falar com a Nayara, QR Code tá na tela, vai abrir o WhatsApp dela, ela vai separar o Jetta pra você, não é isso? Vou sim. Então vem pra cá, Foxcar Multimarcas. O seu próximo carro está aqui. Então vem. Tchau, tchau.